Me leva meu amor Me leva meu amor Me leva com você meu bem Me leva meu amor Me leva onde você vai Quero ir também Me leva meu amor Me leva, me leva, me leva Me leva com você meu bem Me leva junto de você Quero ir também Não me deixe ficar Ficando vou chorar demais Meu bem, olhos para trás Venha me buscar Me leva meu amor Me leva onde você vai Quero ir também Me leva meu amor Me leva, me leva, me leva Com você meu bem Me leva, me leva, me leva Me leva, me leva